Qual Chico disse isso? Vamos ver aqui se eu tenho que diferenciar qual fica em qual. Só tô sabendo do Chico Moedas por causa da galha. E tem um outro vídeo sobre... Peraí, você tá emocionada? Clica aí no card. Depois que você terminar de ver esse vídeo, você vai lá e vê o vídeo do emocionado. Tá muito feio se eu disser que eu não conheço os outros Chico. Mas eu não tenho ouvido falar, mas né? Vamos dar uma olhada aqui. Chico Moedas e Anísio e Chico Bento Buar. Moeda é o do Chifre. Anísio é o... Anísio é o ator. Chico Bento é o da Turma da Mônica. E o Chico Buar, que é o cantor. Calma aí, ó. Ó, já sabemos o que é o que. Desastre Acadêmico. Gente, quem é que disse isso? Eu poderia ter dito isso. Tem cara de ser o Chico Bento? Acho que não. Moeda é um desastre de relacionamento, né? Mas agora... Acadêmico já... Eu vou botar o Chico Anísio. É o Chico Moeda? Gente, quem liga? O Chico não liga se ele vai ser um desastre acadêmico ou não. A gente só tá querendo saber que ele botou galho lá na Luísa Sonza. Dá muito trabalho bater a boca. Eu vou no Anísio de novo. Gente, eu sou ela. Eu não conheço nem o Chico. Tá bom. Já vi. Tá bom. Trabalho pra mim é desagradável. Eu vou no Moeda. Não é que foi o Moeda? É desagradável ser fiel também, né? A gente já percebeu que é bem desagradável ser fiel. Não tenho pena de mamãe. Tenho pena de muda. Gente, o que é que... É uma coisa aleatória. Eu vou no Anísio. Geralmente ele falou alguma coisa. Porque toda hora eu tava indo dele e eu não falava nada. Agora foi, né? Minha fé é mais pessoa. Eu vou no Buar. Ai, o Chico Buar que não fala nada. Se considera um grande desconhecedor da alma feminina. Olha. Vamos aqui pela lógica, né? Vamos pela lógica. Chico Ben. Ele falaria assim. Chico Anísio. Falaria. Chico Moeda. Falaria. Chico Buar. Mas já foi muitas moedas. Muitas moedas já foi. Chico Anísio. Eu botei, botei. Não era ele. Então eu acho que tem um... Assim, pode ser ele. Porque não foi muitas vezes. Chico Ben já foi. Chico Buar que foi quantas vezes? Pera aí. Vamos ver de novo. O Chico Buar. Quando é que foi Chico Buar? Não tem... Eu vou botar no Chico Buar porque não teve nenhum de Chico Buar. O Chico Chico Buar. Por eliminação. É assim que eu faço provas. A gente aprenda. Usem no Enem. Meu sonho era não ter de falar de política. Moedas. Anísio, Buar que é o Bento. Eu acho que não é o Buar que acabou de ser. Mata-min. Acho que teve uma que foi dois moedas, né? Uma atrás do outro. Não sei se o Chico Bento falaria isso. O Moedas. Eu tô entre o Moedas e o Anísio. O que vocês acham? Bota aqui nos comentários. Banalismo. Nossa. Gente, por que que eu tô botando todas essas coisas que essa porcaria desse cara fala? Vamos botar outro. Assim como é que eu vou acertar? Dá uma misturada aí nas falas disso. Eu não me envergonho de mudar de ideia. Eu acho que esse é o Moedas, né? Porque a gente foi no pensamento. Ele mudou de ideia de namorar com a Luísa pra dar um pega na outra garota. Achei que era isso. Mas enfim, era outro Chico. Eu tenho pouca responsabilidade para a bebida. Esse é o Moedas, né, gente? Pois é. Não foi por causa da bebida? Enfim. Eu era mais pra bagunceiro. Se bem que não era mau aluno. Não é o Chico Bento. Já vamos combinar aqui que não era o Chico Bento. Eu tô entre Chico Buarque e Chico Anísio. Porque parece uma coisa que alguém que é velho falaria. Eu vou de Buarque. Acertei. Resultado. Eu acertei 5... É, 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 é. Eu chuto muito bem. Não tão bem. Mas chuto. Muito obrigada por ter visto até aqui. Se você quer ver outros vídeos fazendo testezinhos. Tem uma playlist. Clica na playlist. Vê o outro vídeo de pessoas emocionadas. Dá um like. Me dê um like, por favor. Se inscreve no canal. E veja mais vídeos. Tem uma playlist aí pra tu ver. Viu?